Música Pois por cantando a séria questão Que vem preocupando a população Já nem mais podemos dar simples passeio Por sentir receio de algum ladrão Praticando assalto com muita perícia Deixam a polícia quase sem ação Essa vadiagem traz desassossego E tem sua causa na falta de emprego Tanto na cidade como no sertão Música O homem futuro e o enxerga criança Do salão do vício inocente dança Do negro horizonte do triste destino Se olhar menino ainda não alcança Mas nosso consolo é que a maioria Tem vida sadia Não pensa em vingança Que Deus oriente Tem vida e saúde Conservando a força Desta juventude O firme alicerce De nossa esperança Não pensa em vingança O grande problema Dos desajustados Preocupar os estados E o modo geral A nossa polícia A nossa polícia sempre teve em mente Interesse ardente Em ser funcional Mas só acredito Na felicidade Para a humanidade Seu dia final O homem cansado Pensar um instante E nessa jornada Com seu semelhante O bem sempre ganha Da força do mal